Olá, meu nome é Luiz Guilherme Caatinga, vou tratar hoje de uma lei, acho que é uma lei interessante, eu vou citar porquê, que é a lei número 14.639 de 25 de julho de 2023, portanto sete dias, uma lei muito novinha, está aí, é um recém-nascido, uma recém-nascida, então na verdade essa lei, ela trata, é a primeira vez que temos uma lei que vai tratar de duas atividades, a apicultura e a meliponicultura, fiz uma live falando sobre isso, e na verdade ela é formatada em, de fato, quatro artigos, e esses artigos vão tratar tanto da apicultura quanto da meliponicultura, isso se torna importante, porque são duas atividades, apesar de paralelas, mas trata de criação de abelhas, que a criação de abelhas, seja apicultura, meliponicultura, dentro da questão agropecuária, são atividades menos onerosas, como falo, que causam menor impacto ambiental, porque não precisa desmatar, queimar, botar a velha, muito pelo contrário, isso está proibido se alguém pensar em criar abelhas, e ainda vai pensar, dependendo se é desmatar do local, pensar em reflorestar, então a lei, ela, eu vou pegar logo aqui, diretamente o artigo 1, o parágrafo 1, que diz o seguinte, para os efeitos desta lei, consideram-se de qualidade os serviços e os produtos apícolas e melipólicos, que atendem aos requisitos definidos em regulamento em especial, quanto aos aspectos físico-químicos, organolépticos e sanitários, ou seja, porque na verdade, aí a gente vai falar aqui um pouquinho, não vou entrar em tanto detalhe, mas, por conta de que é uma coisa que precisa ser bem tratada, é o mel, o mel é alimento, ah, o mel tem propriedades medicinais, não sei o que diz, quem diz, pesquisa, são os médicos, são aqueles que lidam diretamente com a saúde humana, sim, tem, mas a parte principal do mel é alimento, é um dos tipos de alimentos que nós podemos utilizar, alimento calórico, no caso, para fornecer energia também, e pode não só fornecer energia também, está diretamente relacionado ao, vamos pensar, a questão das células, a renovação celular, nós temos células que duram muito pouco, muito pouco, mesmo, por exemplo, as hemácias, são formadas, no nosso caso, adulto na medula óssea vermelha, há dois níveis de medula, essas células precisam de todo dia, de todo momento, estar se renovando, células também de defesa, entre outras células, células do nosso corpo que não se renova nunca, são dois níveis de células, quais são esses? as células musculares, na verdade, elas são permanentes, depois formadas, e as células nervosas, inclusive, só as primeiras a formar, as células nervosas, tem alguns pontos para destacar, mas quem quiser, na íntegra, isso tem uma live que foi feita, que é o mesmo nome que vai acontecer aqui no vídeo, é o mesmo, 2, artigo 2, fala sobre, eu vou pegar os incisos, inciso 1, sustentabilidade ambiental, social e econômica, de atividades, tanto apícolas quanto melícolas, ou seja, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, é para manter os ecossistemas, de forma, os biomas, colocar ali tudo na prática, ou seja, não mexer, que é o que a gente vê, na verdade, não é isso, mas já visto a reportagem, que tem mostrado que a degradação ambiental é um negócio sério, em todo o planeta e no Brasil, se intensificou muito nos últimos anos, até porque é uma herança maldita europeia, deixar isso aí bem claro, O inciso 2, de geração e difusão, tecnologia na produção, ou seja, processo, armazenamento, transporte, tudo, duas atividades, tanto a melicultura, quanto a apicultura. O artigo 3, fala também do aproveitamento de diversidade ambiental, cultural e climática do país, ou seja, porque a gente sabe que nós temos uma diversidade ambiental, no Brasil, diferentes tipos, são seis biomas, e nesses biomas, são milhões e milhões de ecossistemas, também a questão climática, nós temos essa diferença, e cultural, é uma coisa que o pessoal utiliza há muito tempo. O inciso dessa, do artigo 2, o inciso 4, trata da redução de desigualdades regionais, isso a gente sabe, e aí eu tenho que deixar aqui bem claro, durante séculos, durante mais de cinco séculos, o nordeste brasileiro, o sertão principalmente, o semiárido, o norte também é uma parte, mas nem tanto, também, mas o nordeste brasileiro, ele foi abandonado, ele foi discriminado, virou chacota, para a região somente do sudeste, isso a gente tem que deixar bem claro, e todas as pessoas, que ocuparam cargos administrativos, nesse país, largaram, esqueceram, e condenaram, de fato, os moradores, que vivem nessa região, que já viviam, muitos já foram, passaram para outra, vida, são interação, de políticas públicas, federais, estaduais, municipais, e destitais, para, prover, para garantir, a atividade, isso eu acho, importante, quando fala nesse ponto, que é o inciso 5, o inciso 6, valorização da atividade, em diferentes, agentes, atuantes, dentro das cadeias produtivas, tanto na América, na agricultura, quanto na apicultura, o inciso 7, trata do processamento, de produto in natura, agregar valor, para o in natura, do jeito que é tirado, lá das abelhas, seja pólen, dependendo da espécie, seja, própolis, a própolis, seja o mel, que são mais utilizados, a gelé real, na apicultura, ainda é uma coisa muito, e na meliponicultura, fica difícil, porque na verdade, a gente sabe, que a gelé real, material produzido, nas ondas hipofarigianas, nas abelhas adultas, e no caso da, meliponicultura, não vai ficar difícil, porque se você tirar, você não vai, você vai impedir, porque todas as abelhas, novas, comem isso, que o pessoal chama, de gelé real, mas na verdade, eu prefiro tratar, como alimento larval, oitavo, coordenação integrada, das atividades, tá, a cadeia produtiva, é importante, o 9, desse, desse, artigo 2, restabilização, rentar, na verdade, rastreabilidade dos produtos, isso é importante, para que, saiba, orientação de produzir, quem está produzindo e como, artigo 3, a questão da, trata essa, esse, esse, essa lei, vamos logo para o inciso 1, o crédito para produção e manejo, de crédito, agora, claro, que tem que ter, na verdade, sustentabilidade, tem que ter garantia jurídica, por quê? aí, se tiver organização, que a gente vai falar um pouquinho à frente, quem é a instituição financeira, seja pública ou privada, que vai querer emprestar, se, há um risco de, não receber, ou seja, há um risco de quem, abegando esse, montando qualquer valor, de empréstimo, é, ficar sem, sem receber, então, tem que ter esse cuidado, no, inciso 2, fala sobre, pesquisa e desenvolvimento, tecnológico, importante, tem mais pesquisa ainda, o, 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 o inciso 3, trata da assistência técnica, extensão rural, que é importante, tem informação, tem mão de obra, e precisa qualificar, o, 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 fala do seguro rural, o seguro rural, a gente sabe que existe para, a, a pecuária e, a agricultura, que é garantido isso, o plano safra, um exemplo, que é o Banco do Brasil, que custeia, no caso, se o produtor perder, o, o artigo 5, fala da capacitação, gerencial e da qualificação, da mão de obra, mão de obra qualificada. O 6, desse artigo 3 ainda, fala sobre o associativismo e o cooperativismo, isso é importante isso, para poder formar grupos, para poder se organizar e ter respaldo perante a sociedade, as instituições financeiras, etc., e também os compradores, tudo isso é importante. O 8, fala sobre instituições, instituir um selo, a instituição do selo, um selo de qualidade, de rastreamento, rastreadibilidade, a questão do serviço, de inspeção, tudo está incluído nisso. O 9, de fóruns, de câmaras, conselhos setoriais, público e privado, para poder organizar. O 10, a difusão das informações de mercado, ou seja, como é que está o mercado, vai garantir, se eu produzir, se uma associação, um grupo de criadores, num tal município, produzir tanto de mel, eles vão vender? O artigo 4, que fala sobre execução da política, da política, estou falando dentro dessa lei. Aí o inciso 1, estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas, isso é importante, porque se um investidor privado, por exemplo, uma rede de supermercado, ou outro, exportador, por exemplo, que é investir na atividade, ele vai ter uma garantia que vai ter o produto que ele vai receber pelo que ele está fazendo de investimento. Inciso 2, considerar as reivindicações, sugestões de representantes e de consumidores, que é importante, ou seja, toda a questão, a cadeia produtiva, não só produtiva, mas também consumidora, vamos entender todos os elos que envolvem a questão do mel. Também o inciso 3, fala do comércio interno e externo, produtos, serviços, apícola e melícolas, isso é importantíssimo, mostra essa cadeia. O inciso 4, estimular o desenvolvimento de produtos direcionados ao atendimento da demanda de mercado, ou seja, são esses produtos. A gente entende, se for na apicultura, quais são os produtos das abelhas? A polinização, pode ser para a questão, o polo e o mel, no caso lá, o alimento larval, vou tratar dessa maneira, também a própolis. A apistoxina, quase não explorada no Brasil, mas também é um produto. Se for na meliponicultura, basicamente o mel e a polinização. O polo chamado sambural também é pouco explorado. O 5, fala sobre a questão da utilização das abelhas na polinização de pomares, na questão das plantas. O 6, fala de fomentar manejo e melhoria sobre a questão das espécies melíferas, da desenvolvimento genético, melhoramento genético, essa coisa toda, que eu já tratei muito em vídeo. 7, promover o uso das boas práticas e processamento dos produtos apícola e melípola, que é importantíssimo. O 8, estimular o apoio e organização de participação de produtores em cooperativas, associações, para que possa fortalecer a atividade, certo? 9, ofertar linhas de crédito, que isso já foi tratado anteriormente, que é para que os pequenos produtores e médios produtores possam, de fato, imaginar decreto para poder tocar o seu negócio, tratar como negócio. Aí tem o parágrafo único no inciso 9, que fala sobre essas linhas de crédito. Quem vai ter direito? Aí tem o inciso 1 do parágrafo único, do inciso 9, é meio complicado entender isso, mas isso é questão jurídica mesmo, questão de leis e tudo. Agricultores familiares, mini produtores rurais e pequenos e médios produtores rurais. Por quê? Porque isso não vai interessar a quem é do latifúndio, a quem é do agronegócio, quem é um mega empresário, isso aí não vai ter interesse nenhum, porque o cara não vai fazer isso, isso aí não... Ninguém vai reflorestar, ninguém vai deixar de usar veneno, ninguém vai acabar com as suas pastagens, vai deixar largar seus milhares de bois para poder cuidar de abelhas. Isso aí é para pequeno e médio produtor. E o inciso 2 desse parágrafo único fala sobre os produtores, organizações, que é importante, em associação cooperativa, e isso vai fortalecer todo o processo. Bom, eu queria só dizer aqui que eu vou... E aí eu vou aproveitar para falar uma coisa. Eu vi muita gente puxando o saco, eu não puxo o saco, aqui o canal não é político. Ou melhor, não é político partidário. É político, o que eu faço é política, mas não é política partidária. Não é coisa que eu estou ligado a nenhuma organização, outra, que não é do perfil do canal. O parlamentar que apresentou isso e quem votou foram todos, quer dizer, já estava votado, não sei, foi sancionado agora, dia 25, quando passa a lei que é publicada no Diário Oficial da União. A gente tem que entender o que é o parlamentar no Brasil. E aqui, vamos pensar. Qual o salário mínimo do brasileiro? O salário mínimo é R$ 1.320,00. Isso é o que um trabalhador recebe por mês, contratado. Por que não recebe esse valor? Porque ele tem desconto, esses descontos entendam. É uma série de coisas que não vão entrar, principalmente em questão de segurança, etc, etc. Não vou detalhar isso. Quanto custa um parlamentar por ano no Brasil? Por mês ele custa quase R$ 200 mil. Ele custa, um deputado federal, ele custa, mas em torno de R$ 2 milhões e tanto, R$ 3 milhões. Esse é o valor. Isso da maneira honesta, o que é pago, que está na lei, o que a lei garante. Um senador é mais um pouquinho. Isso dá para pagar, esse valor anual de um só, o parlamento da federal, que são 513 deputados federais, dá para pagar mais de 2 mil trabalhadores mensais. Quer dizer, dá para pagar pelo mês, o que ele recebe lá no ano. Isso se for honesto. Não é só isso, não. Um deputado, um senador, é mais do que isso. Tem 81. nenhum. Então, eles têm que estar lá para legislar. Como já disse, e volto a repetir, porque a gente vê, porque é publicado, as televisões, os canais abertos, todos. Independente aqui, não estou entrando aqui em média. É de esquerda, é de direito, é de centro, centrão, é chamada central do centro, não tem da extrema esquerda, mas tem da extrema direita, inclusive muitos, fascistas e neonazistas. Tem que deixar isso bem claro, fascistas e neonazistas. Quem tiver mais curiosidade, não vou aqui explicar, vá lá buscar o que é o fascismo, que foi o neonazismo, que foi o nazismo, e nós temos neonazistas atualmente. Também não vou explicar porque o conceito é dessa maneira. Pois bem, quando eu digo que ali, estou falando uma realidade, já com respeito, há esses cênicos, que é o pessoal espalhaço, o pessoal lá do circo, que cubrem e viram um circo, se fecharem viram hospícios, com respeito também, as pessoas que fazem tratamento físico, estão nessas instituições, mas é o que a gente tem na maioria do que a gente vê. Então, ganha muito o salário, é o teto, o teto de ministro, deputado federal, teto de senador. E sem contar as corrupções que existem de todos os lugares, de todos. Porque tem muita gente que diz corrupção, só aponta para um lado. Não, tem em todos. Nem todos são corrupções. Não estou aqui citando o nome, estou falando que é o Zezinho das Candorga, não estou falando que é o Seu Manuel da Esquina, não. Estou falando que existe. Então, o trabalho deles é legislar, é fazer legislação que venha atender às necessidades da sociedade. Então, não fizeram mais do que a obrigação. Todos eles, seja o, aí vamos pensar, seja o, os legisladores, seja o executivo, e se a lei não estiver adequada, seja o judiciário. O trabalho desses três poderes, que é muito dinheiro, é dinheiro absurdo, são rios de dinheiro, são bilhões por ano para custear isso. Vem lá, juntamos os três poderes, quanto é que dá, federais. E aí vem também, DS, vem os estaduais, vem os municipais, mas nós estamos falando uma coisa federal. O trabalho deles é esse. O trabalho deles não está de brincadeirinha lá, não. Quem pensar nisso, está sendo enganado. E tem que cobrar. E tem que cobrar. Eles estão lá para trabalhar, não estão lá para brincar, para zoar, para fazer palhaçada, para fazer frescura, como a gente vê com alguns, lamentavelmente, que desmoraliza, e bota o nome dos brasileiros lá embaixo, não estão ali para isso. Então o negócio deles é trabalhar. Ninguém de estimação, eles só fizeram a obrigação. Agora a lei é importante, por quê? Aí concluindo, para a gente entender, porque ela pode minimizar aquilo que eu já venho tocando na tecla há muitos anos. Por exemplo, uma questão muito séria que é essa questão de tráfico. Ah, não gostou. Tráfico de abelha, tráfico de cobras, tráfico de peixe, tráfico de aves, por tráfico de aves, porque é tráfico de animais, uma ave que é daqui pertinho, eu não estou pegado aqui, inclusive, que é curaçá, ela foi extinta, extinta por conta de traficantes. As abelhas podem ir para esse mesmo meio. Então, eu acho que pelo menos, vai acabar? Não, não acaba. Não vai acabar essa atividade criminosa. Crime, digo, atividade criminosa. Não vai atacar. não vai acabar, mas vai minimizar por uma questão social, por uma questão que as pessoas para poder vender seus produtos, elas vão ter que ter ligações fixas em tais locais. Elas não vão poder ficar pegando a abelha daqui da Caatinga e levando lá para o Pampa, para o Pantanal, para a Amazônia, para a Mata Atlântica. Tem que ficar aqui. A que está lá não vai poder trazer para cá. Vai trazer, mas é de maneira clandestina, que é o que faz. É clandestina. Como eu disse, se der um Google localmente, aqui eu estou em Petrolina, banhado pelo Rio São Francisco, a beira no submede São Francisco, as margens do Rio São Francisco. Se der um Google aí, você vai encontrar traficante daqui de Petrolina, Juazeiro da Bahia, de Sobradinho e tantas outras cidades. Traficante. Traficante de abelha, que fica bem claro. Aqui não é passar o pano, não é brigar com ninguém. Cabe a fiscalização, cabe a quem recebe para isso e quem tem, na verdade, o papel de fazer isso, de descobrir lá quem é que está fazendo esse crime. Então, essa lei, ela é importante porque ela vai minimizar, ela não vai acabar. Distinguir, acabar, porque a maioria tem esse hábito de pegar o animal e ainda fica com os discursos lá que eu estou salvando. Não está salvando, porque ele não é Deus. E segundo, que o bicho está preservado, ele tem que estar na natureza. Agora, a gente tem autorização para criar, porque isso está lá nas leis ambientais. isso está no Conama, isso está no Ibama, isso está nos órgãos também municipais e estaduais. Agora, criar com responsabilidade, criar dentro dos seus locais de ocorrência. Se eu quisesse ficar muito bem de vida, trocar de carro todo ano, eu faria eu fazer o tráfico de abelha, só que isso, mais cedo ou mais tarde, eu poderia responder criminalmente. E além de não responder, nem querer responder, tem uma questão ainda mais importante, minha consciência. Porque eu não fico com esse discurso hipócrita de traficante de abelha que fica pousando aí dizendo que é um ambientalista, que é isso que é aquilo, não que está preservando, não está preservando coisíssima nenhuma, está matando, destruindo as abelhas. A gente fecha por aqui. Espero que você tenha entendido isso. Não é pronta, não. Isso é a realidade. A realidade tem que ser tratada como ela é. No ícola. Não é pronta. Sim. Tá bom. Obrigado.